Vou abrir meu jogo antes de ele acontecer, porque eu não sei o que pode acontecer. Eu falei, Flora, eu só vou ter vocês que vão me proteger. Mas ninguém vai votar em vocês lá e não vão ninguém. Não, mas não entra mais nessa. E eles falaram que eles não estão mais aguentando a Gisele. Ah, cobrou? Eles falaram que eles estão fugindo da Gisele porque ela não aguentam mais as duas. Eles não aguentam mais as duas. Ótimo. Falei, problema de vocês é a herança do Zé. Falei, o Zé tirou eu e a Flora? Agora fica aí. Vocês bateram palma para eles? Está tudo certo. Estou de sorte. Eles estão se conscientizando só agora. E tudo aquilo que eu senti eu falei sobre o Zé. Estava a Nessa, só a Babi que não estava. Estava o Fernando, estava o Juninho e o Cidinho. Agora ela no quarto falou para o Cidinho ajudar ela. Não, elas vão apelar. Ela está pegando. Eles dizem que estão fugindo das duas. Não tem como ela pegou ele deitado no quarto. Mas se ela vier falar comigo, eu vou falar, olha, você me desculpa. Eu falei que você não sabe. Se eu precisar votar em você, infelizmente eu vou ter que votar para me defender. Eu falei para ela que eu só votaria nela para me defender. Ela falou assim, eu falei, eu não queria votar no guia. Ela vota em quem a casa votar, senão você vai se queimar. Eu, tá. Se queimar do quê? Você acabou de vir de uma roça? Mas ela não sabe em quem vão votar. Ela acha que vão no guia. Eu não vou mais abrir nada. Mas se ela vier perguntar, eu vou falar, olha, tem chance de eu votar em você. Não, você fala que você vai esperar o poder, foi o que eu falei. Não, você não precisa nem responder. Fala, vai lá e pergunta para o Albert. Fala, nem eu sei o jogo dele que ele não abre. Eu falei que eu não sei. E pode falar, falou, o Albert sabe que às vezes eu escapo, ele não quis falar para mim. Ele mesmo falou para mim. Eu falei, ele vai esperar o poder para decidir, eu acho. Eu acho, que aí eu falei que você não sabia. Não tentaria. Eu não gostaria de votar. Imagina que ela fez coisas de opção. Não, eu não gostaria de votar não, mas a casa inteira vai votar. E eu acordei com esse insight, você tá entendendo? Foi muita coincidência. Porque quando o meu jogo tá no caminho certo, desde que eu entrei aqui, eu sigo minha intuição. Se tem uma coisa que eu aprendi, é respeitar a minha intuição. O virginiano tem muita intuição. Só que por acaso, sempre deu certo. Assim, o que eu penso com as votações. Então eu não posso fugir das minhas intuições. Infelizmente. Se você fugir, você não. Ela que me perdoe, ela que me desculpe, mas eu não posso. E outra coisa. Ninguém, em nenhum momento, chegou pra mim, pra me ajudar. Falei, escuta, o que você precisa? Não, porque ela tá falando. Eu ajudei todo mundo. Você tem junto, ninguém pode me trair. A mim, o que ela deu de conselho, depois ela esfregou na cara publicamente, que ficou bem chato pra mim. Ela me colocou num lugar que não era meu. Por causa dela e da Gisele. E o tal negócio, aliado do meu adversário, é meu adversário. Ponto. Ponto. Eu já falei pra ela pular do barco várias vezes. Ela não larga o osso. As duas estão num abraço de afogado ali, absurdo. Pega um pouquinho mais de vinho. Vamos lá. Obrigado. Mas sabe o que eu descobri, Flores? Tanto um lado... Sabe o que eu descobri? Tanto um lado quanto o outro, eles não estão sabendo de nada do jogo. Eu que estou no meio, eles estavam pensando que a galera é em mim. O senhor falou que em nenhum momento cogitaram de votar em mim porque eles não são loucos com as Lampião. E eles daqui estão pensando que a galera com a gente vai no Sid. Ou seja, nenhum dos dois lá está jogando. Ninguém sabe nada. Eles não sabem fazer a leitura. E agora eu vou blefar. Porque está todo mundo pensando. Eu vou fazer cara que eu vou votar no Sid. Eu vou fazer cara. Senão estraga o meu jogo. Eu fui fingindo também para ela. Eu falei... Você viu que todo mundo puxou o freio? Todo mundo puxou o freio do jogo. Mas eu tenho o Sid, falei para ela. Eu tenho o Sid, que fez algo comigo. Ela, vai por mim. Não faça isso. Eu vou fazer o seguinte. Amanhã eu vou esperar abrir o Lampião primeiro, que abre logo de cara. E aí eu decido... Então, você acha bom eu ir com a casa? Ela falou... Vai com a casa. Me liberou. Não sabe ela. Eu falei... Você tem que ter sua opinião, Flor. Tem que ter. É que ela está desesperada. Ela está pedindo para ajudar ela. Eu falei que eu não posso. Falei para ela. Eu falei... Olha... Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Mas eu vou me proteger. Porque eu posso me pôr de alvo. Falei. Mas eu vou decidir amanhã. Falei para ela. Eu falei... Eu não sei o poder. Se vem... Transfira os votos alguma coisa. Eu não posso. Eu falei para ela... Eu vou decidir amanhã. Você não precisa se justificar, Flor. Faz nada. Porque ninguém... Não. Ela está falando... Ela está colando em mim. Eu quero ver quando elas chegarem. Pedirem para a galera gravar vídeo pedindo... Sabe o que ela fez? Ela está substituindo a Gisele. Está colando em mim. Eu estou fugindo. Mas está difícil. Mas é por isso que eu te falei lá atrás. Lembra que eu te falei? Flor. Afasta um pouco. Foge. Por quê? Para não ter mais envolvimento. Você não fica chato. Eu nem andei rolando com ela. Ontem ela estava esperando. Hoje também. Eu vou esperar. Mas eles não estão aguentando elas. Os que estão fugindo das duas. Eu vou esperar apagar a luz. Eu vou depois. Aí amanhã... Amanhã eu vou... Hoje ela vai te chamar para rezar. Não vou mais. Se eu não tiver jeito. Não. Falei para ela. Agora é você e Deus. Aí eu peguei e falei... Gilson, eu quero fazer atividade. Não é que ele me pôs para fazer com ela. Só que ele... É porque ele quer se livrar também. Não fica... Só que ela... Cobrou ele na minha cara. Ela falou... Você sabe. Você me deve uma. Que feio. Nossa. Porque... Lembra que ela me chamou... Saiu essa história do Gui porque... Eu falei certo. Você falou e o Zé me falou. Só que ele contou para o Gui. Isso tudo começou. Porque eu contei para o Gui. Mas eu falei que não foi. Não, mas... Falei que foi outra pessoa. O público sabe. Tudo isso começou. Porque eu contei para o Gui. Eu falei... Tu abre o olho. Ele não sabia. Eu confirmei. Eu falei... Só que eu não posso te confirmar. Porque quem me contou foi o Zé. Eu não sabia se o Zé estava me telefando comigo ou não. Aí eu confirmei. Só que depois... Sem nada você confirmou. Eu falei... Opa. Aí você contou o que tinha contado. Eu me senti à vontade de falar. Sim. E sem conta que o Sidney tinha me trocado por ela. É um direito total meu de falar. Pois também falei. Aí... Eu falei assim para ela. Ela é porque eu ajudei todo mundo. Ela não me ajuda em nada. E a pessoa me deve... Ela até reforçou o coro da Suellen quando estava... Suellen. Falando o palavrão. E... Vivi fazendeira. Hum. Ela que me fez eu chorar falando que o Zé era um agressor. Que ele era um racista. E que eu tinha que me posicionar contra ele. E eu falei... Ele não foi machista. Ele ofereceu por gentileza. Eu conheço o coração dele. Eu não vou ficar contra ele. Foi ela que foi comigo. Mas eu pisei na bola depois. O que eu entendi foi... É que o Gui já sabe a minha ideia. Só abre para ele. Ele deve estar aberto para os outros. O Gui falou assim... Que aí ele... Ele falou... Que perguntou para o Sidney tudo. Falou que ela chamou mesmo. Eu estou falando agora da votação. Está todo mundo com o pelo atrás da hora. Entendeu? Com a pulga atrás da orelha. Tá. Por causa de nós dois. Então a gente tem que ficar com essa cara. Vamos seguir. Porque semana que vem... O chicote vai estar lá em cima da gente.